E aí Otto, que lugar que é esse aqui, Otto? Bom, a gente tá no trecho de Piraputanga e Camisão. Cara, é uma cidade pequena, muito, muito legal, tem uma certa estrutura, o posto policial ali, a galera sempre ajuda a gente. A vontade de fazer atividade nessa região é que é uma estrada única, não tem erro, o pessoal sempre ajuda os turistas, então, é bem tranquilo e fora que a visão é linda, né, morraria, rio, o tempo todo, agora a gente tá passando em cima de uma ponte no rio. Ah, é, vou mostrar aqui, ó, vou parar aqui e vou mostrar pra eles qual é o ponto que a gente vai subir. É, o único detalhe é que a subida, esse trecho do subida, sempre a gente vai ter que abrir, né, então, o caminho que a gente abrir hoje, né, muitas vezes lá no dia a gente não vai nem achar o caminho da subida, que é essa parte aqui, bem no pé. Bem no pezinho, tá. Então, pode ser que vocês tenham que fazer um novo caminho, não acham, né, mas eu vou mostrar lá o ponto de referência. Agora, depois que chegar na passagem da Coragem, aí não tem erro, aí é o caminho certo, tá. Então, vamos lá. É isso aí. Esse é o lugar que a gente vai subir. E aí, galera, beleza? Então, agora a gente vai subir o morro aí do Paxixi, por um caminho, sem ser pela estrada. E lá a gente passa no lugar chamado Passagem da Coragem. E vou mostrar algumas partes do trajeto pra vocês, beleza? Valeu, acompanha aí. Beijo, pessoal. Você pode errar essa clareira e cair naquela. Se você chegar até o final da clareira e ver que não tem estrada, é mato, então tem que vir pra cá, porque aqui, ó, é vazado. E esse é o único ponto de acesso pra passagem da Coragem. Se você errar esse ponto, é a mesma coisa você ficar batendo no paredão. Então, você tem que conseguir acessar a passagem da Coragem pra cá, que é esse acesso. Não tem como errar, por quê? Porque tanto pra lá, como pra outro lá, é só paredão, tá? Então, é só esse caminho aqui, essa é a vantagem. Então, galera, ó, esse é o único ponto pra subir. Então, pessoal, chegamos agora na passagem da Coragem. O chefe Otto tá abrindo um pouco o caminho ali pra gente. E já, já, mostro pra vocês. Então, pessoal, essa aqui, ó, é a passagem da Coragem. Aqui, já, é buraco. Essa vista aqui, ó, né, a gente tá no meio do morro ainda. Tamo nem lá em cima. E a vista já é bonita. Já tá pra contemplar bastante coisa. Só tomar cuidado pra não cair. Então, galera, vou tentar subir com a câmera aqui. Vamos ver se vai dar certo, beleza? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí galera Depois de Mais ou menos uma hora e meia de caminhada Subida no morro Isso porque a gente foi abrindo trilha Porque dá pra ser um pouco mais rápido A gente chegou Vou fazer os passos finais aqui A chegada E a vista é bem bonita E aí E aí E aí E aí Tem lugar mais alto Olha o boizinho lá pastando Isso aqui Aqui que é o ponto de encerramento da atividade É isso aí galera Estamos no morro do Pachichi Aquela ali da frente Chegar mais pertinho Essa aqui É o famoso Morro do Chapéu Tem as histórias lá do Descovoador Que posa aí Parece que tem uma comunidade lá em cima Quem sabe um dia A gente vai lá conhecer Mas compensa viu A vista aqui é muito bonita Dá pra contemplar bastante Refletir um pouco na vida Beleza galera Então é isso Foi o passeio aí Ao morro do Pachichi Em Piraputanga Espero que vocês tenham gostado E vamos ver se a gente faz outros passeios aí Beleza? Um abraço E até mais